Oi! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Como vocês já devem saber aí no título do vídeo, vocês já sabem do que se trata, né? Parecia assim, ó, sem maquiagem, entendeu? Natural mesmo, porque são 8h55, dia 12. Vamos ver se dá pra vocês verem. Dá pra ver? Então, é a hora que eu posso gravar o vídeo. Tá mó calor, tô suada, tá vendo? Então nem ia adiantar eu me maquiar. Olha minhas unhas como é que estão. Gente, olha a unha, misericórdia. Então, vou tentar organizar a minha penteadeira improvisada, porque não é uma penteadeira, tá, gente? Foi improvisada mesmo, que o meu marido colocou. Vou mostrar todos os detalhes pra vocês e vou tentar organizar ela. Ela tá bagunçada, tá, mas não foi eu que baguncei, tá? Porque ela fica no quarto da minha filha, que é improvisado também, porque a casa tá em obra, igual eu já falei pra vocês. Então, ela usa aqui, faz uma zona. Não sei se dá pra vocês verem como é que tá. Vou mostrar pra vocês pertinho. Estão curiosos pra ver? Vem comigo. Tô cansada. Então, vamos lá. Não sei se vai dar pra vocês verem direitinho, mas tá bem bagunçado, tá? Ó, olha só. Ela é muito desorganizada. Deixa eu tentar levar pra vocês pra mais perto. Olha só. Dá pra vocês verem. Olha aqui. Essa é a parte de baixo, tá? Ó, ó, ó. Isso aqui, ó. É ela, ó. Lenço demaquilante. Ó. Ó. É, disco de algodão. Ó. Dá pra vocês verem. Tô pra ajudar. Mais disco de bala. Mais disco de algodão todo sujo e maquiais. Disco de algodão que nem foi usado. Ó, aqui do lado de cá. Mais disco de algodão. Lenço demaquilante. Mais papel de bala. Misericórdia. Essa criatura é muito bagunceira. Aí, vamos lá. Pro lixo. Aqui, minhas esponjinhas que estão precisando ser lavadas. Ó. Vocês estão vendo? Então, é isso. Sujo, sujo, sujo. Aqui. Ali, ó. Fica a parte dos pincéis. Aqui fica os pincéis de pó. Aqui os pincéis de base. E aqui os pincéis de sombra. Aqui fica os lápis de olho. Aqui fica os lápis de escrever mesmo. Isso aqui é... Mezenteado, gente. Que bonitinho. Aqui fica as esponjas. E aqui... Vou falar pra vocês. Vou tentar mostrar tudo pra vocês, tá? Só... Aguardar. O que é isso? Caminho? Car mais. Muito bom. Quem é isso? E aí, sim. Ele, amor. Eu gosto muito do que você achar em relação a pintar da água. O que é isso? Agora, eu dou... Eu sei. Eu gosto muito do que você achar. Agora, eu vou fazer isso. Eu vou tentar mostrar. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí 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 É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, cliquem em gostei, comenta, compartilha. Se inscrevam no canal e ativem as notificações no sininho, tá? Essas esponjinhas aqui eu vou lavar, tá bom? É isso, muito obrigada. Beijos, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!